Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas, eu estou aqui hoje com o Friday Night Funkin' Nonsense Um mod novo que a galera está falando que é muito louco Tem uns negócios mega engraçados e também uns negócios bizarro Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui Que é os bagulho agora sem sentido Agora a gente vai para a aleatoriedade Vamos ver o que vai acontecer Mas antes, pessoas, já deixem o gostei e inscrevam no canal, ative o sino Se não perder mais nada está acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Vamos lá, povo! Versus Nonsense É esse bonequinho louco aí, mano Cara, cada dia Cada dia eu tenho um mod muito louco Um mod muito bom saindo Tá, vamos lá Semana Nonsense É Common Sense, Highlights, Context e Nonsense Que é sem sentido Ah, beleza Não dá para falar Gostei 3, 2, 1 Meu Deus, lixo a Mogos Meu Deus Meu Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.